Ela não assiste? Ela não assiste? Ah, agora ela não assiste. Oh boy! Ela fala, viu? Não. Elas não são muito conversadorinhas? Mas ela não fala. Ela não é louca. Ah, ela tá muito. Ela tá super olhando pra gente. É por causa do rato, aquele pequenino. Olha o jeito dela, a cabecinha. Olha lá, Ju. Acho que é por causa do rato. Olha, ela tá olhando de você. Olha a carinha dela. É a carinha dela. É a carinha dela. É a carinha dela. Se você jogar, ela é boa. Olha o boyzão. Fio. Fio. É o que eu tentei jogar na botaria. Fio. É isso, né? Fio. 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 Fio.